Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 10 itens que passam despercebidos na hora da faxina. Como assim, Sabrina, que passa despercebido? Gente, na hora que você tá fazendo aquela faxina pesada, pauleira, pensa que deixou tudo limpo, sempre tem algumas coisinhas que a gente esquece de limpar. Então já deixa aí aquele likezinho e vê tudo que conferir. Sabe aquele dia que você tá animado e vai fazer aquela faxina na sala ou no quarto? Aí você limpa os móveis, aspira o chão, passa pano ou até mesmo lava o chão. Eu gosto muito de lavar o chão pra clarear o rejunte, gente, porque só paninho no clareio rejunte não. Tem que dar uma lavadinha. Terminou a faxina, você deita lá no sofá, ai, tá tudo limpo. Aí quando você olha assim, ó, o rodapé tá todo preto. Gente, tem que limpar o rodapé. É normal, já aconteceu isso comigo, já esqueci também, gente, de limpar o rodapé. Então passa um paninho lá e volta pra você ver como ele vai sair bem sujo. Outra coisa que passa muito despercebido na hora da faxina é a limpeza do varão. Às vezes a gente faz aquela faxina no quarto, tá tudo limpo, tira a cortina pra lavar e esquece de limpar o varão, gente. É normal. Às vezes passa despercebido também. Então sempre que você for lavar a sua cortina, passa um paninho lá no varão que você vai ver como vai sair pretinho o pano. Vai fazer aquela faxina pesada e completa no banheiro. Então esfrega dali, esfrega daqui, passa cheirinho, deixa o banheiro limpíssimo. Aí chegou a hora de tomar aquele banho, né, gente, pra dar uma refrescada, tirar o grude da faxina. Olha pra cima, esqueceu, né, de limpar o chuveiro. O chuveiro, ele acumula muita poeira, principalmente na parte de cima. Então é bom quando você fazer a faxina, você limpar ele. Mas primeiro você tira da tomada, tá, pra não levar um choque. Faz aquela limpezinha básica na parte de cima, também naquela parte dos furinhos, dá pra desentupir. Então na hora da faxina, não esquece de limpar o chuveiro, viu? Na hora de lavar a roupa, inclui também aí, né, gente, na faxina, porque às vezes eu pego um dia pra lavar as roupas brancas. Aí hoje eu vou deixar minhas roupas branquinhas, vou usar aquela misturinha poderosa que tem no canal da Sabrina, pra deixar tudo branquinho, aí vai lá, esfregou, e a roupa tá branquinha. Aí vai estender no varal, beleza. Quando vai tirar a roupa, a roupa tá suja. Aí fala, nossa, mas eu tenho certeza que eu esfreguei bem, tava branquinha, porque sujou. Por que você esqueceu de limpar o varal? Gente, aqui em casa, o meu varal fica lá no terraço, e o varal fica pretinho. Então uma vez na semana eu tenho que passar um paninho no varal, porque senão ele suja as roupas. O varal passa despercebido também. Tchau, tchau. Tirei lá a roupa do varal, tá branquinha. Vou colocar no cesto, né, de roupas pra poder passar. O meu cesto, ele tem uns buraquinhos, vários furinhos, então entra pó dentro do cesto. E aí se você não limpar o cesto, vai ficar 10 dias, 20 dias, um mês. Quando você for tirar a roupa pra passar, a roupa vai tá suja. Então é bom você limpar o cesto de roupas, passa um álcool, um paninho úmido, é ótimo. Outro item que passa despercebido na hora da faxina é a limpeza do controle remoto. Gente, o controle remoto todo mundo pega. Então é bom você passar um paninho com álcool pra tirar as craquinhas também. Passa um paninho com álcool no seu controle remoto pra você não ver como vai ter umas craquinhas lá que vai sair tudo. O celular também é bom você tá passando um paninho com álcool, um paninho úmido. Então bora limpar o controle remoto do celular. Então bora limpar o controle remoto. Outro item que passa despercebido na hora da faxina é a limpeza dos espelhos, das tomadas e interruptores. Aqui de casa os espelhos são brancos. E se eu não passar um paninho, gente, fica sujo. Principalmente meu marido que tem um dedinho preto. Sempre que tá acendendo a luz ou ligando alguma coisa na tomada, fica sujinho. Então é bom você passar um paninho com álcool, um paninho úmido, pra você ver como vai ficar limpinho. Fez aquela faxina, varreu a casa toda. Às vezes até lavou, né, com a vassoura. E aí acabou a faxina, colocou a vassoura lá no suporte. É necessário você lavar a vassoura, porque você varreu a sua casa toda. Você vai guardar a vassoura suja e muitas vezes a gente esquece, né, bonita? Outra coisa que as pessoas esquecem de limpar na hora da faxina. É em cima da porta. Às vezes a gente passou os tramóveis lá na porta de madeira, tá limpinha, brilhando. E esqueceu de passar um paninho, gente, ali, ó, em cima da porta, sabe? Passa um paninho lá em cima pra você ver como não vai sair pretinho, gente. E a próxima dica, né, é já aproveitar e passar um paninho também na maçaneta. Porque a maçaneta todo mundo pega, tem muitas bactérias. Então limpa em cima da porta e a maçaneta. Aí a faxina da porta tá completa. E aí a faxina da porta. E aí, gostaram do vídeo? Já deixei aquele likezinho, comenta aqui qual item você também já esqueceu de limpar na hora da faxina. Ou se você é aquela pessoa top que não deixa passar nada despercebido. Quero sinceridade, hein, gente. Pode comentar aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Compartilha esse vídeo com as amigas. Manda no grupo da família. Muitas beijocas. Fiquem com Deus e tchau.